Gente, cês viram? Então vem ver, bora de react! Doutor, cuidando de uma criança. E te malha, meu Deus do céu, não dá vontade de pegar no colo e apertar, gente? É que o Mais Médicos voltou com tudo esse ano. São doutores e doutoras cuidando das pessoas em todo o Brasil. A meta é levar atendimento a 96 milhões de brasileiros. Gente, é médico pra todo mundo, no Brasil inteiro, em todo canto. Ih, olha lá, esse aí dá nem pra disfarçar que passou pelo Brasil sorridente, né? Mó sorrisão brancão de orelha a orelha. O melhor é que serão 3,8 milhões... Ih, gente, não é milhões não, viu? 3,8 bilhões destinado ao programa. Raja dente, viu? Oh, e essa farmácia, hein? Ah, farmácia popular. Mais popular do que nunca. Tem remédio de graça e também tem desconto de até 90%. 90% de desconto em outros medicamentos agora. Bora lá na farmácia, gente. Vamos se medicar. Bora cuidar da saúde. Olha essa daqui. Ah, o Zé Gotinha, gente. Eu amo tanto o Zé Gotinha. Fiquei tão feliz de ver que ele tá de volta. Ele e o investimento em campanhas de incentivo à vacinação de crianças e adolescentes pra todo mundo ficar mais seguro e com mais saúde. Oh, e essa fila aí? Ah, não. Fila não dá. Fila ninguém merece, né, gente? O bom é que a fila de cirurgias e exames no SUS tá diminuindo. O governo federal tá investindo só esse ano 600 milhões de reais. Porque a fila anda, né, gente? Muita coisa já andou. E pro ano novo começar bem, é preciso começar com saúde em dia, né? Só sei de uma coisa. Vem muito mais por aí. Sem medo de vacina, hein, gente? É essencial pra nossa saúde. Bora cuidar da molecada pra elas crescerem mais fortes e bonitas, assim como eu. Tchau!